Vou contar pra vocês uma história, tava tomando banho agora, tava me lembrando de um dia que eu era Uber, num domingo de tarde, depois do almoço, não era tão tarde, tipo uma, uma e meia da tarde, eu fui chamado no aeroporto, cheguei lá, peguei um piloto de avião, piloto comercial. No fim do vídeo eu vou falar o porquê que eu contei essa história, que vai fazer todo sentido pra vocês. Um outro dia, contar outra história agora pra vocês entenderem, um amigo me chamou pra gente ir comer num restaurante, estamos comendo num restaurante, ele falou assim, poxa Thomas, tu tem tanto sucesso com o mercado financeiro, com day trade, mas eu não tive. Eu falei pra ele, tu tem meu curso? Não quero te vender curso, tá? Quero te contar a história, presta atenção. Tu tem meu curso lá, o Thomas Licks? Ele, não, eu tenho. E eu falei, tu olhou todo o curso? Ele falou, não é, eu olhei só uma parte que era a que eu queria, no dólar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Falei pra ele, cara, tu olhou bastante? Não, eu olhei bastante e tal. Aí, ele não sabia que eu tenho uma ferramenta. Vou mostrar pra vocês essa ferramenta aqui, tá? Que é esta ferramenta aqui. Eu consigo ver quantos por cento de cada um de vocês. Mas, tu tá vendo aqui, ó, deixa eu só tirar minha imagem, senão vai deixar ruim de vocês enxergar. Tá vendo debaixo da minha imagem? Tá vendo aqui, ver usuários? Eu consigo ver cada usuário, quanto ele progrediu no curso ou ele concluiu o curso. Vocês estão vendo que 10.569 pessoas estão dentro da minha plataforma, hoje dentro do meu curso? E apenas um por cento concluiu ele. Sabe há quantos anos eu tenho, Thomas Flicks? Há uns três ou quatro anos. Em três ou quatro anos, apenas um por cento concluiu o curso. Sabe por quê? Eu vou explicar o porquê, vocês vão entender o porquê que as pessoas não vencem. E porquê que eu nunca quis aprender e ouvir essa merda de mercado financeiro, não dar dinheiro, day trade, os traders só perdem e tal. Pera aí, olha aqui, ó. Aqui tem 193 aulas completas dentro do Thomas Flicks, inclusive até Forex pra te operar de madrugada. Depois tu tem todas as minhas estratégias, tem, cara, mentorias que foram gravadas. Lembrando que essa mentoria que eu tô fazendo agora não será gravada nem disponibilizada. Ela é exclusiva somente pra quem vem no presencial, tá? Então aqui tu tem mais de 100 horas de conteúdo. Aí tu sabe o que eu fiz? Eu peguei e vim aqui e fui ver aqui no engajamento, ver usuários, coloquei o nome do meu amigo e fui constatar que ele não tinha visto nem 3% do curso todo. Eu falei pra ele uns dias depois, ô fulano, tu não viu nem 3% do curso? Como é que tu quer ter resultado algum? Lembra da história do piloto de avião? Já vou conectar pra vocês. Tu não olhou nem 3% do curso? Como é que tu quer ter algum tipo de resultado? Ele, não, que tu vê, eu olhei só o que me interessava. Não. Aí eu falei pra ele, não, então eu te desafio. Tu olha todo o Thomas Flicks, são mais de 100 horas de conteúdo, tu olha todo ele. Não quero te vender curso do que tá vendo esse vídeo, eu quero só que tu aprenda uma coisa pra que tu ganhe dinheiro. Eu quero que tu olhe 3 vezes o Thomas Flicks, eu te desafio. Depois de 3 vezes eu duvido que tu vai perder mais dinheiro na tua vida. Nunca mais tu vai perder. Raramente tu vai perder. Ele falou, ah, mas 3 horas? São 100 horas de material por 3 vezes dá 300 horas. Aí eu perguntei pra ele, quantas vezes, quantas horas tu já trabalhou na tua vida? E ele ficou pensando. Eu falei pra ele, tu pode ficar pensando por 10 anos, tu nunca vai saber, porque são tantas horas que tu já trabalhou na tua vida, 3 mil, 30 mil, 300 mil horas. E tu nunca te deu conta que tu já trabalhou feito um louco, por que tu não tem só 300 horas pra olhar um curso? Lembra do piloto de avião que eu contei no começo? Sabe quantas horas ele disse que tinha que ter de voo antes de uma empresa comercial a que ele trabalhava pra aceitar ele como piloto? 1.500 horas de voo ele tinha que ter, pilotando aí, tocando veneno em cima das alfaces aí nas plantações, levando passageiros aí nesses teco-teco que vivem caindo e tudo mais, pra arrumar 1.500 horas pra poder ser piloto profissional das empresas comerciais. Ayrton Senna foi um dos maiores ídolos do Brasil, do esporte automobilístico, e tu acha que o cara foi lá e simplesmente em 3 horinhas, 2 horinhas se tornou profissional? Não, o cara corria de kart 10 anos de idade, 8 anos de idade, foi se tornar profissional depois de adulto e começar a ganhar depois de adulto. Demorou anos, não horas. E o meu brother não queria olhar 300 horas, ou seja, 100 horas, mas eu recomendo que olhe 3 vezes, porque tu não vai pegar tudo numa vez só. Então, ah, mas é muito tempo. Então continua na porra do teu emprego, meu galo. Tu vai ter essa vida fudida de merda, juntando, passando cartão aí pra comprar pastel, pra juntar ponto pra um dia trocar por uma porra de uma viagem, lá num cruzeiro de merda marítimo, cheio de maloqueiro, na porra daquele navio velho. No cruzeiro que eu vou andar, tu não vai estar, se tu pensar dessa maneira. Eu vou andar no cruzeiro que os ricos andam. Tu vai andar no cruzeiro que a maloqueirada anda lá. A água é suja, a piscina é suja, lá aquele pé sujo do caralho, lá aquele passageiro de Uber dos infernos. Pegou a visão? Tu precisa mudar teu pensamento. Sabe por quê? Vou te explicar. O meu pai, vou voltar pra cá. Vou voltar pra cá, porque eu vou te mostrar meus ganhos, meu relatório anual. Anual. Vou te mostrar diário, semanal, mensal, anual. Sabe por quê? Porque eu trabalhava na obra com o meu pai. Antes de ir pro Uber, antes de ir pro táxi, antes de vender DVD pirata nas esquinas, eu trabalhava na obra com o meu pai. E meu pai sempre me ensinou que pra ganhar dinheiro, tu tem que trabalhar muito. Ele terminou aposentado com salário mínimo. E ele trabalhou muito. Eu vi meu pai trabalhar muito. Muito e nós nunca tinha nada dentro de casa. Teve várias vezes que a gente ficou dois dias tomando sopa de arroz, que só tinha água e arroz e sal. só dois dias. Não passamos fome, mas fomos privados de comer. Se eu tivesse ouvido ele, eu não tô aqui reclamando. Sou muito grato por ele ter colocado comida na minha mesa. Eu tô aqui falando que se tu ouvir pessoas que ouviram de outras pessoas, de outras pessoas, tu vai terminar dentro dos 97% das pessoas do planeta, do planeta não, do Brasil, que ganham um salário medíocre, andam num carro medíocre, moram no fundo do quintal de alguém, ou na casa não sei de quem, ou que ganharam de não sei quem, e assim por diante que vai. Eu nunca ganhei nada. O que eu tenho é escriturado, e aí meu, eu tenho mais de 20 imóveis, mais de 20, se tu não ouviu. Tudo escriturado no meu nome, declarado no imposto de renda da Receita Federal. Pode auditar aí. Pode auditar. Não tem medo não. Aqui ó, bato no peito. Tudo conquistado. Pago em dinheiro, não devo nada pra ninguém. Porque devemos anos atrás, numa empresa, uma loja que eu abri, quebrei, paguei todo mundo. Agora abri outra, fechei, porque não dava lucro. Ser comerciante não dá lucro nenhum. Coitado dessas pessoas. E aí eu fui lá, e ainda paguei, aqueles que eu fiquei devendo há 10 anos atrás. Enfim, não fica escutando história. Sabe por quê? Porque tu sabe uma história que eu escutei, que chegou pra mim, de um brother, mandou pra mim. Então ela saiu outra pesquisa, que os day traders, 95,5%, 99,5% só perdem. Sabe quantas vezes eu ouvi já essa história? Centenas de milhares de vezes. Sabe quantas vezes tu já deve ter ouvido aí, da tua família, dos teus parentes, dos teus amigos? Que mercado financeiro não dá dinheiro. Mercado financeiro é só pros ricos. Eu ouvi isso quando eu era criança. E day trade, então, nossa, é uma coisa do capeta, do satanás. É. Vou provar pra vocês que não é. E que dá dinheiro pra caralho essa porra. Só tem que saber o que fazer. E nada é da noite pro dia. Ayrton Senna não conquistou lá o pódium da noite pro dia. Os grandes jogadores de futebol demoraram muito, seriam das categorias de base e tiveram que ficar muito tempo jogando futebol até se tornarem profissionais. Tu acha que um médico se torna médico? Um monte de médico agora vai, papai paga, eles vão lá fumar maconha, lá fazem medicina e se tornam médicos e ele não sabe porra nenhuma. Aí tu vai, que nem eu já fui, tu vai lá consultar alguma coisa o cara chama no Google. Google, como faz isso? Vai tomar no cu. Mas um médico foda, competente, profissional, o cara é o pica. Quantos anos ele demorou pra ser o pica? 20 anos. 10 lá, 5 de faculdade, 5 se profissionalizando, mais 10 pra ganhar reputação, 20 anos. E tu quer ganhar em 20 minutos no mercado financeiro. Ah, é assim, é assim que funciona. Igual o babaca lá do meu parceiro que queria também ganhar, não olhou, vem mentir pra mim na minha cara, não mente pra mim, caralho. Aí vem na minha cara, eu fui ali, olhei, o cara tinha olhado 3% do curso dizendo que tinha olhado o curso todo. É um fudido até hoje. Por quê? Porque é um pau no cu mentiroso. Vem mentir pra mim, tem que se fuder. Perdeu o meu respeito, caralho. Não gosto que minta pra mim. Ah, tomar no teu cu. Então, aí eu vou falar uma outra coisa pra vocês. Parente e amigo só vão te puxar pra baixo. Eles não querem que tu voe, eles não querem que tu... Tudo aquilo que tu vê na TV, filme, tudo mentira. Passei por tudo, tá? 99% dos teus amigos, 99% dos teus parentes querem que tu te foda, que tu tome no teu cu e que tu fracasse pra te ficar ao nível deles. Só os que são foda querem que tu fique próximo deles, mas não melhor que eles. Não esquece. Toda vez que tu passar por um parente ou por um amigo, financeiramente, tá? 99%, não é todos, tá? Eu tenho parentes a fuder bom pra caralho, mas são poucos, não cabem na palma do mamão e eu tenho amigos a fuder que cabem numa palma do mamão, mas nada além disso. O resto é gente que quer me ver o fudido. Lá, se eu botar que perdi, eles vêm tudo correndo pra catar. Perdi no day trade hoje, tô falido, eles vêm catar, tá? Então, já fica ciente, dentro do meu curso, tudo isso de psicologia e ensino. Porque não adianta tu chegar ali, tu chegar de pau duro pra comer a gata, não vai te resolver nada se tu não tiver o talento, a picadinha, a maldade de enroscar o cabelinho aqui na mão, aqui, e dane uma sapecada no rabo dela, toma sua puta, opa, vamos voltar aqui, senão eu vou perder o fio da miada, daqui a pouco a mulher invade aqui a peça, entende? Então, falando isso, tava até dando um trato da nega agora há pouco, velho, sou velho, tenho 46 anos, minha mulher, vem cá, cá que agora eu vou te machucar, agora é a hora da furada, tá, a mulher trouxe até um sanduquinha pra mim aqui, ó, aí ó, no capricho, hein? Tá, beleza, tirando a brincadeira, vamos nessa, então, ouvi esse monte de merda, mas nunca acreditei porque eu não acredito, eu só acredito testando, vendo, e não quer dizer que não funcionou pra aquele lá que não vai funcionar pra mim, eu sou eu, eu sou foda, eu nasci pra ser o primeiro, Ayrton Senna já falava isso, outro dia eu ainda vi um documentário Ayrton Senna falando, o que vocês querem? Que eu vim aqui pra competir, é importante competir, competir o caralho, eu vim aqui pra ganhar, eu tô aqui pra ser o primeiro, não é pra ser o segundo, nem o terceiro, cara, até me babei, então eu vim aqui pra ganhar, eu venho aqui pra comer o rabo de alguém todo dia no day trade, e se esse alguém for tu, tu que te foda, se tu souber o que eu faço, tu não vai te foder, tu vai estar do meu lado, mas se tu não souber o que eu faço, tu vai estar dentro da parte dos 99.5 que perdem, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês e provar relatório anual, anual. Eu tenho duas contas, tá? Que agora ficou bem legal, aqui eu tenho outra tela, a minha esquerda, e essa tela que vocês estão vendo. A minha esquerda, eu só tô operando dólar, que é esta conta aqui, ó. Vou puxar aqui pra vocês. Vou até botar minha senhazinha pra não ficar aquela tarjetinha vermelha ali, que eu não gosto. Nada vermelho que eu gosto. ó, então tá aqui a conta que eu tô operando dólar, agora, e essa, ó, essa aqui, o final, deixa eu ver se é minha imagem, eu quero que vocês olhem, prestem bem atenção nos detalhes, pra, mas ela é ali, não sei o que, presta bem atenção, porque eu vou mostrar tudo pra vocês, vocês vão entender tudo agora. Deixa eu tirar aqui, essa aqui do final, 355, é a minha conta que eu tô operando só dólar. Essa conta aqui, ó, 839, é da XP, eu abri ela, agora no final de maio, porque eu queria o Profit Ultra, né, esse Profit Ultra aqui, eu acho que eu já falei isso pra vocês, ele é, tem mais recursos, não vai fazer vocês ganhar, nem perder, nem nada, mas quando tu contrata uma nova plataforma, ela apaga os dados antigos, tá, só pra vocês entenderem o porquê que essa conta aqui, essa conta aqui é da XP, e essa outra conta aqui é da Rico. Então, uma só operando o índice, nunca perdi com essa conta aqui do índice, e agora do dólar aqui, eu também não perdi, desde que eu tô agora com uma nova estratégia do dólar, por enquanto eu só ensino a estratégia do índice nas minhas mentorias, só pra você saber, essa do dólar tá em treinamento, tá, tá, vamos lá, vou mostrar pra vocês as duas, os dois relatórios de performance, diário, semanal, mensal, anual, presta atenção, vamos começar aqui, relatório de performance, eu só vou colocar ele no topo aqui, senão ele vai, ó, foi lá pra outra tela, vou colocar ele aqui, essa conta eu levo pra lá, senão vai ser uma bagunça, então esse relatório de performance à esquerda é da conta com o final 355, ó, onde tá meu mouse, dólar, agora eu vou abrir aqui, negociação, relatório de performance, ele abriu ali atrás, ali, ó, isso aqui é a da XP, tá, o da XP, da direita, só opera o índice, tá bem legal operar assim, uma conta pra cada um, tá, agora, ah, lembrando, deixa eu só botar aqui, ó, deixa eu só botar no topo também, senão daqui a pouco eu clico na tela e ele some, tá, deixa eu tirar a minha imagem, agora não consigo nem ver onde é que eu tô aí na minha imagem, tá, não, a minha imagem não tá atrapalhando vocês, né, deixa eu tirar a tela de gravação aqui, vamos lá, olha só, hoje, no dólar, ganhei 1130, ok, hoje, hoje dia 9 de agosto, é 9 e 7 da noite, tá, hoje no índice ganhei 3036, vamos agora pro semanal, no índice, 17.866, semanal no dólar, 9.240, isso aqui dá 26 mil, 27 mil reais, 27 mil reais numa semana, tá, ah, mas é, não é simulador, não, não é simulador não, vou colocar aqui no simulador pra vocês verem, zerou tudo, tá, vou colocar aqui no simulador, zerou tudo também, ok, não é simulador, é conta real, tá, tá aqui, vamos lá, vamos seguir, vamos seguir, então, tô aqui com o dólar à minha esquerda, o índice à minha direita, agora eu vou pegar os últimos 30 dias no índice, pegar os últimos 30 dias no dólar, tá carregando, minha internet tá muito ruim, no índice, 64 mil reais, no dólar, 20 mil reais, vamos abrir os gráficos aqui, gráfico e gráfico, ó, os dois gráficos aqui pra vocês verem, dólar e índice, impecáveis, correto? Agora, vamos pular direto pro anual, vou colocar aqui, anual, ano, e vou colocar aqui, ó, anual, ano, ano puxa 365 dias pra trás, vocês vão ver, só que, ó, minha internet tá travada, tá aparecendo, tá conectando aqui, ó, aqui embaixo, aqui, ó, deixa a internet, vai voltar e vai carregar, aqui os dois relatórios de performance, pra mostrar pra vocês, quanto é que deu? Até me esqueci quanto é que deu, deu 60 e poucos mil, no índice 20 mil no dólar, alguma coisa assim, se eu não me engano, né, eu vou ter que voltar, eu vou voltar, quanto é que deu nos últimos 30 dias aqui, ó, nos últimos 30 dias, vamos ver quanto é que deu, 64 mil no índice, vamos esperar que esse aqui tá demorando um pouquinho mais pra carregar, tá, mas no índice 64 mil, será que eu ganharia 64 mil trabalhando na obra, trabalhando no Uber, trabalhando, cara, onde, trabalhando aonde que eu ganharia 64 mil no conforto da minha casa? não ganharia, não ganharia, cara, por isso que eu não acreditava em nada que me diziam, acredito no que minha cabeça diz, no que meu cérebro diz, tá carregando, tá difícil, mas tá carregando, outra coisa, carregou, ó, 64 mil e 20 mil 363, tá, 30 dias, vamos ver quantas operações deu, porque ali tá mostrando 118 operações, 77 operações, mas não, vamos ver por dia, 26 dias, aqui tá, ele ficou na 77, mas não é 77, tá, tá se fazendo de bobaião, vamos aqui, ele vai, ele vai mudar, vai mudar daqui um pouco, porque como é os últimos 30 dias, ele só pode ter 26 operações, tá, até aqui legal, vou, ah, eu sei porque que ele, por causa que aqui, tô sem internet, fica caindo essa merda, operei a semana toda sem internet caindo e ganhei dinheiro, tá, pra quem vem com a desculpa da internet, ah, o aparelho, blá blá blá, tudo conversado, vou desacumular por dia aqui, e agora vou voltar, de novo, e vamos colocar anual, ano, e ano, beleza, no anual, aqui, ó, vocês observem, que aqui mostra desde, agosto, desde, já, ô, merda, essa internet, vai voltar, vai voltar aqui, vai carregar tudo de novo, tá, viu, quantas vezes já caiu a internet, enquanto vocês, estão aqui, vendo, eu com, fazer esse vídeo, várias vezes, né, isso aqui que acontece, todo dia, eu operando de manhã, velho, eu não dou nem bola, bota a ordem lá, e pode cair a internet, quando voltar, depois que tu, apregou a ordem, tá lá na bolsa, velho, tô nem aí, vamos começar por aqui, então, essa conta aqui é nova, no índice, duvido que vocês já viram, um gráfico, tão espetado pra cima, igual esse aqui, 187 mil reais, hein, não é no ano, sabe quanto tempo que tem isso aqui, ó, vou acumular por dia, pra vocês verem, 51 dias operados, dois meses, cara, dois meses, eu ganhei 187 mil nessa conta, operando o índice, que é o material que eu levo pra mentoria, presencial, essa que eu faço na minha casa, é este material, minha mentoria é tipo um show, show do Coldplay, show do Metallica, toda vez que eu faço a mentoria, ela é diferente, ela tem uma gastronomia do caralho, agora eu já tô fazendo uma, que tu já vai chegar, já vai comer um churrasco do cacete, vai tomar um café com bolo de chocolate de tarde, essa é a última que eu vou fazer pra setembro, essa eu vou ter que fazer em um lugar maior, por causa que vai ter mais gente, enfim, isso é minha mentoria, é um espetáculo, eu quero fazer cada vez mais um evento, aqui, vou acumular por operações por dia também, deu 1100, esse aqui, de novo caiu na internet, não tem como um ano ter 1167 dias, vamos ver se ele carrega esse diabo direito agora, beleza, seguimos, agora vocês viram o quanto de dinheiro eu ganho em um ano, em um mês, em uma semana, eu teria ganho isso, se eu tivesse escutado as pessoas falando bobagem por aí, cara, não teria, vai carregar esse negócio, agora, ah, porque o mercado financeiro não dá dinheiro, não dá dinheiro, não sei o que, tá, mostrei pra vocês o relatório aqui, esse aqui, vou botar pro lado pra ele ir carregando, é porque toda vez que a internet cai, o anual cai, só que demora muito pra ele buscar os dados de um ano todo, né, olha aqui, e essa, essa conta aqui é a mais foda, nessa aqui eu já cheguei, perdei dinheiro, tá, essa aqui eu nunca perdi, nunca, nunca, todos os dias de ganho, todos os dias, é isso aqui que eu ensino na minha mentoria presencial, tá, essa é uma das estratégias que fazem parte da minha mentoria presencial, nunca perdi nem um dia, só ganho, 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 beleza, tá, seguimos, isso aqui, tudo eu mostro lá na minha mentoria presencial ao vivo pros meus alunos, tá, aqui então nessa conta um ano 146 mil reais, lá na outra só dois meses, quase 200 mil reais, beleza, tá, fechou, agora, pros cara que não acredito que day trade dá dinheiro, eu vou mostrar pra vocês o poder do day trade, olha só, presta atenção, aqui ó, ó, em um único candle, isso aqui é o dia de hoje, tá, 9 de agosto, num único candle, tu teve ali as 9 da manhã, até 9 e 19, tu teve 246 mil negócios, tu teve um volume financeiro de 21 bilhões de reais, num único movimento de 19 minutos, ah, mas é porque é abertura, então eu vou pegar aqui ó, esse quendinho pequenininho aqui ó, meio de 10, teve um volume financeiro de 10 bilhões de reais, teve mais de 50 mil pessoas operando naqueles 19 minutos, tu acha mesmo que esses 10 bilhões evaporam, a soma é zero, não vai pra ninguém, vai pra alguém véi, vai pra alguém, tu tem que estar do lado do vencedor, simplesmente assim, ou tu tá do meu lado, ou tu vai fazer parte dos 99,5% que perdem dinheiro, eu duvido que vocês já viram, duvido, duvido, vocês já viram um relatório de performance de duas contas anual, como eu mostrei pra vocês detalhado aqui, com um gráfico exposto pra cima daquele jeito, eu tô há 16 anos aqui, lembrando que nesses 16 anos eu virei massa na obra, eu vendi DVD, eu fui Uber, fui taxista, e ainda assim, me envolvia com o mercado financeiro, eu nunca vi nenhum analista, especialista, surfista, anestesista, mostrar um relatório de performance tão fodástico no day trade, que nem eu mostrei aqui pra vocês, só a prova viva, que qualquer pessoa consegue, beleza? Vou mostrar agora aqui por último, a minha propaganda do Thomas Flicks, tá? A minha mentoria presencial, já foi feita várias turmas, em março tivemos, tivemos três turmas em março, uma em abril, duas em maio, se eu não me engano foram quatro em junho, deixa eu ver aqui, foram quatro em junho, porque daí teve problema das inundação e tudo mais, teve em agosto, em julho eu pedi férias pro meu patrão, em setembro já tá esgotada, vamos ter uma dia 4 e 5 de setembro, já está esgotada, e agora eu tô abrindo a última, essa aqui que é 17 e 18 de setembro, é a última oportunidade que tu tem por 5 mil reais, dois dias de mentoria, tu vai chegar, essa aqui é diferente essa mentoria, ela vai ser num, é, é dois dias de mentoria, tu vai chegar, tu vai já almoçar, tu vai comer um churrasco foda, vai tampar um café da tarde com um bolinho de chocolate, troço a fuder, no outro dia tu vai comer churrasco de novo, tu vai sentar do meu lado, vou tirar todas as tuas dúvidas, é fodástico, o evento é foda, por apenas 5, por apenas eu disse 5 mil reais, os caras vão gasto, muito mais com uma porra de um celular de idiota, que não serve pra nada pra olhar Instagram, e ficar rindo, e tornando a mente uma bosta, eu fui fazer isso ontem de tarde, vou contar outra história pra vocês, fui fazer isso ontem de tarde, meus mentorados que estão no grupo, quando tu faz a mentoria, tá, tu vai pra um berçário, aqui tu fica 30 dias num berçário, todos os meus mentorados que estão no berçário, que estão lá no grupo Billion, que é um grupo pago à parte, mil reais por mês, tá, tu é convidado, tu não é obrigado a ir não, tá, beleza, aí o que que acontece, eu fui brincar no grupo Billion, com os mentorados, e fizemos uma aposta, valendo 500 reais pra um churrasco, lá que o mercado ia pra cá, ia pra lá, acabou que eu tava com 3.500 reais, ontem, ontem, 11 da manhã, 10 e meia da manhã, e aí eu fui pra aposta, o mercado não andou, perdi mil e pouco, sai com 2 e 100, 2 e 200, por quê? Porque de tarde não se opera, de tarde, é pros inexperientes, é pros robôs de alta frequência, é pros algoritmos, não é pra nós, seres humanos normais, mercado anda de maneiras diferentes, essa tarde, tudo isso eu explico na minha mentoria, beleza? Vou ficar te esperando, nessa última turma, que é para o mês, é 17 e 18 de setembro, acho que é terça e quarta-feira, depois se tu quiser pra outubro, aí é 10 pau, não tem arrego, e pro ano que vem, é bem provável que vai subir para 19 mil reais, lembrando, não vou, não tem gravação, dessa mentoria, no Thomas Flicks, tá? Isso aqui é exclusivo, pôs mentorados, cada mentoria, eu levo mais conteúdo, mais aperfeiçoamento, cara, é muito foda, meu, é muito foda as mentorias, quem puder participar, participa, que é do caralho, tu vai sair com material daqui, assim ó, pica das galáxias, não é garantia de sucesso, não é, ah, eu vou te ensinar a ganhar mil por dia, eu vou te ensinar, não cacete, eu vou te dar, simplesmente, a liberdade, de tu ganhar o quanto tu quiser por dia, tudo vai depender do teu bolso, de quanto tu tem de dinheiro para aportar, eu tenho alunos que fazem 500 reais por dia, todo dia, eu tenho alunos que fazem 5 mil reais por dia, tem outros alunos, pô, tem um aluno aqui, nem se expôs muito, essa semana no grupo, fechou a semana com 8 mil reais, ah, mas não é muito, pô, 8 mil reais numa semana, para um cara que começou, esse, se eu não me engano, a turma dele foi, foi, será que foi final de junho, foi a última turma de junho, foi 26 e 27 de junho, isso, faz um mês que o cara fez a mentoria dele, fechando a semana com 8 mil reais, cara, teve gente, ah, eu não vou falar, senão eu vou abrir ideia ruim aqui, tá, beleza, então, não é garantia de sucesso, vai depender da tua boa vontade, não, tu não pode esquecer do piloto de avião, que eu falei no início desse vídeo, piloto de avião, precisa de 1.500 horas, para depois passar o currículo dele, numa empresa aérea, para conseguir tentar uma vaga, e vai concorrer com vários outros, então, tu não acha que tu vai, em 15 minutos, uma hora, olhando o videozinho, que tu vai conseguir ser o foda, para ser o foda, tu tem que te aperfeiçoar, isso aqui é como ser um atleta de alta performance, por quanto que um monte de gente, está, final de semana, ali, tomando cervejinha, fazendo de rasquinha, vou para o postinho, eu estou me aperfeiçoando cada vez mais, várias vezes eu falo com os meus alunos, é duas da manhã, eu ainda estou no sábado, no domingo, treinando, pegando dias que foram mais difíceis, para deixá-los mais fáceis, tudo isso eu levo para a minha mentoria, eu passo todos esses segredos, o que é que eu ensino na mentoria, só índice, só mini índice, o que é que eu ensino, na mentoria para ti, eu te ensino exatamente, aonde que está, a, não é gruta, como é que é o nome, onde fica o ouro lá, a porra, a, aquele buraco lá, com os caras minério, entro dentro e tal lá, entendeu, eu te ensino aonde que fica, a porra do buraco, que tem toneladas e toneladas de ouro, a única coisa que eu vou te pedir, que eu peço para todos os alunos, é que tu vá para o replay de mercado, depois que sair da mentoria, treinar, 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 vou ser honesto, acho que nunca nenhum fez isso, todos já começam a operar no outro dia, e os resultados estão sendo excelentes, mas é alto o risco, então, eu vou lá e te mostro, aonde que está, a, gruta, cheia de ouro lá, esqueci o nome da porra lá, bota os comentários que eu ganho mais dinheiro, se vocês botam mais comentários lá, é que nem o cara falou assim, ganha 50 mil, 100 mil lá, com cada mentoria que faz, não sei o que, e depois diz que ganha no day trade, é, que nem eu mostrei um relatório, mês passado, acho, que deu 100 mil reais de ganho, quer ver só, olha que massa, olha que massa, eu gosto de ver os invejosos, foi nessa conta do índice aqui, quer ver só, vou pegar aqui, eu vou personalizar, mas antes eu preciso, para aí, eu preciso primeiro tirar, vou ter que tirar a minha imagem aqui, e vou mostrar para vocês, o que o cara me falou, olha só, eu fiz um vídeo, mostrei isso aqui, relatório de performance, eu fui e mostrei, do mês passado, nós estamos em agosto, mês de julho, só o mês de julho, dessa conta aqui, é isso aqui que eu te ensino na mentoria, é uma das estratégias, uma das estratégias, cada vez é o melhor, cada mentoria é diferente da outra, eu vou acrescentando mais conteúdo, cada vez tem mais conteúdo, é mais foda, 1 de julho, ah, mas eu peguei 2023, para aí, preciso pegar 2024, aqui vocês vão entender o que aconteceu, 1 de julho de 2024, acho que é isso, não é de julho, é de junho, junho, 1 de junho, ah, 30 de junho, vamos ver quanto é que vai dar, 104 mil reais, olha lá, vou mostrar o gráfico aqui para vocês, todos os dias de ganho, 104 mil reais, nenhum dia de perda, nenhum, absolutamente, mostrar para vocês aqui, todos os dias de ganho, todos eles, deu 104 mil, aí o cara, fiz um vídeo, o cara falou assim, ah, o cara ganha 100 mil, que balela, ganha 100 mil no day trade, e quer vender curso e mentoria lá, ganhando 50 mil, fazer curso e mentoria, o que é melhor, 100 mil ou 150 mil, entendeu, por causa que eu faço parte dos 3%, que o sistema governamental me considera rico, que eu não acho que eu sou rico, mas pelo que eu ganho, o sistema me diz que eu sou rico, eu faço parte dos 3%, que posso ter carro de 5, 6 milhões, 10 milhões de reais, eu posso, e não, eu posso ter alguns, alguns, um de cada cor, posso comprar amanhã, amanhã, mas já fui da classe dos 97%, que é o que, 97% tu tem pobre, tu tem miserável, tu tem classe média, tu tem dublê de rico, aí quem passa o cartão, para comprar uma bala, para juntar ponto, para um dia fazer a porra, de uma viagem merda lá e tal, no meio de uma pobretada do cacete, ah, mas tu não gosta de pobre, então, depois que eu conquistei mais dinheiro, cara, pobre é um problema, vai por mim, a mentalidade pobre, não é o que não tem grana, é o que tem a mentalidade pobre e medíocre, isso é invejoso, isso é um bosta, isso é um merda, te afasta desse tipo de gente, irmão, tu nunca vai crescer, esse cara que fez esse comentário, é esse merda, esse bosta aí com mentalidade pobre, ah, o cara ganhasse 104 mil, ele não estava vendendo curso e tal, mas se eu posso ter ganha, 104 mil operando no day trade, e mais 100 mil vendendo curso, por que eu não posso ter 200, a minha conta cabe bem mais, isso o banco aceita, pegou a visão, espero vocês na minha mentoria, espero vocês no Thomas Flicks, aí ó, essa merda de, internet, aí o hater vai dizer assim, oh, ele está editando, ele está, velho, manda a Receita Federal, e a Polícia Federal me editar, órgãos competentes, está tudo lá, o preto do branco, tudo direitinho, beleza, um grande abraço, espero vocês aqui na minha casa, né, que na verdade é no meu condomínio, né, para a gente fazer essa mentoria, e valeu, um abração, e não acredita nas bobagens, que esses, os idiotas falam, não dá dinheiro para isso, né, para mim dá, velho, então, eu não sou tu, eu sou eu, e eu sou mais eu, eu estou aqui para ganhar, eu estou aqui para penetrar, velho, não estou aqui para ser penetrado, eu sou eu, É. Eu sou eu,